Olá, meu nome é Jéssica, eu sou vocista PCI do Instituto Mamirauá, do grupo de pesquisas em mamíferos aquáticos amazônicos e vou apresentar o meu projeto de pesquisa que é a estimativa populacional de cetáceos amazônicos. Bom, as estimativas de abundância e densidade são formas de acessar, medir e prever impactos nas dinâmicas populacionais dos animais. Diversos planos de ação nacionais, regionais, como órgãos internacionais, sugerem melhorar as estimativas de densidade, abundância e tendências populacionais para golfinhos de rios endêmicos da Amazônia. E na Amazônia Central, onde a gente atua, a gente tem duas espécies de golfinhos de rios, que é o Ingeofrensis, ou o Boto Vermelho, ou Boto, e Sotalia fluviatilis, que é o Tucuxi. E de acordo com a lista vermelha de espécies ameaçadas da UCN, o Boto está classificado como em perigo e o Tucuxi ainda tem dados deficientes. As distribuições dos golfinhos amazônicos, na maior parte, se sobrepõem às distribuições humanas nas áreas mais produtivas. E como consequência, esses golfinhos sofrem diversas ameaças, como por exemplo, mortalidade acidental por baiquete ou direta por caça, tráfego fluvial crescente, ruído sonoro, poluição, degradação de hábitat, construção de barragens hidrelétricas, redução de recursos alimentares e também mudança climática. E nas reservas Mamirauá e a Manan, onde a gente atua, as principais ameaças são humanas, porque não tem grandes empreendimentos, como por exemplo, hidrelétricas. Os autores da Silva e colaboradores, em 2011, sugeriram uma redução anual de 10% da população de Ínia em uma pequena porção da reserva Mamirauá, que fica no lado Mamirauá. E em 2018, os mesmos autores sugeriram uma redução de no mínimo 50% na população total de Ínia até 2075. E a principal causa para essa redução, de acordo com os autores, é a pesca da Piracatinga, onde os pescadores podem matar o boto para usarem a carne como isca para pesca da Piracatinga. E por conta disso, foi criada uma moratória pelo Estado em 2015, indo até 2020, na qual proíbe a pesca e comércio da Piracatinga. E essa moratória foi adiada até 2021 por falta de estudos na área. E esse estudo foi desenhado, então, para monitorar as espécies de golfinhos em áreas de ocorrência da pesca da Piracatinga. Então, o objetivo geral do trabalho foi estimar a abundância e densidade dos cetáceos amazônicos na reserva de desenvolvimento sustentável Mamirauá. E mais especificamente, avaliar o impacto das atividades antrópicas sobre a abundância dos cetáceos amazônicos e verificar a tendência populacional de Inigeofrensis e Sotallifluviatilis, a partir de estimativas de abundância e densidade das espécies. A área de estudo, então, foi na região focal da reserva Mamirauá. A gente já mostrou três pontos, de acordo com com esse mapa, o ponto A, que é o que a gente chama de ponto X, o ponto B, a região do horizonte e o ponto C, a região do Jarauá. E essas linhas pretas representam o nosso esforço amostral. Para a coleta de dados, desde que eu entrei para o Instituto, a gente coletou em outubro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020, representando então as estações de seca e enchente. E, para isso, a gente utiliza transectos de 200 metros de banda paralelos à margem do Rio, de acordo com esse esquema. Então, a margem que fica na distância zero, a gente passa com um barco a uma distância de 100 metros da margem e procura golfinhos nessa banda de 200 metros e também além dessa banda de 200 metros. Então, a gente usa um barco de comprimento aproximado de 6 metros e uma velocidade média de 10 km por hora. Em cada expedição, a gente percorre 233 km, fazendo essa estimativa. E a gente utiliza plataformas duplas e independentes, que seriam, então, observadores tanto na proa quanto na popa do barco e eles são, eles não têm comunicação entre eles, portanto, as observações são independentes. E durante as observações, a gente registra a espécie, bota o tucuxi, o tamanho do grupo, presença ou não de filhotes, distância radial entre o animal e o barco, que seria representada aí pela seta nesse esquema, o ângulo radial entre o observador e a observação, a distância do animal para margem, que seria em bandas de 0 a 50, 50 a 100, 100 a 150 e 150 a 200, o tipo de hábitat, como a gente vai ver mais pra frente, posição do animal pelo GPS e a presença de atividade antrópica, que seria algum artefato de pesca ou comunidade ou algum flutuante. Bom, e como eu falei, a gente coleta o tipo de hábitat no momento da observação. E eles podem ser rio principal, canal, quando vai até 300 metros de largura o rio, canal de ilha, quando tem uma ilha e a gente registra animais em volta dela, confluência, que é o encontro de um canal ou um rio ou duas águas, e lagos. E como a gente pode ver pela figura, as partes mais escuras são onde tem maior densidade de animais, por isso a gente precisa estratificar as áreas e analisar separadamente. Então, para análise de dados, eu analisei dados referentes a pesquisas de 2017, 2018 e 2019, onde eu estimei a densidade populacional por hábitat, estação e ano, e estimei uma densidade total por estação e por ano. Bom, então para analisar os dados, a gente faz esses continhos aí, onde o DI representa a densidade por hábitat, gs é o tamanho de grupo médio, n é o tanto de observação naquela banda, que pode ser de 0 a 50, 50 a 100, etc., dividido pela função de detecção por banda e por espécie. Cada espécie tem uma função de detecção diferente. A probabilidade de detectar tucuxi é maior do que inha, porque eles têm comportamentos diferentes. E tudo isso a gente divide pela largura da banda, que é sempre de 200 metros, pelo tamanho do transecto naquele hábitat e pela probabilidade geral de detecção de cada espécie. A gente também calcula o coeficiente de variação. A abundância, então a gente só fez uma abundância para 200 metros da margem, a gente não calculou uma abundância para todo o rio, porque a gente não teve coleta no meio do rio. E isso porque a densidade dos animais são bem maiores perto da margem do rio. Por isso a gente desenhou essa pesquisa somente na margem do rio. E a densidade total a gente calcula através da soma da abundância em cada hábitat, dividido pela área total que a gente quer saber. De novo, somente a 200 metros da margem do rio. Então como resultado, né? Durante o meu campo de outubro e dezembro de 2019, a gente foi abordado por piratas no ponto X, e por isso eu decidi em 2020, em janeiro, não mostrar essa área. Então são pontos que a gente tem que sempre ficar ligado quando a gente trabalha com pesquisa em campo, né? Então prezar sempre pela segurança da equipe. E pelas pré-análises que eu fiz de 2017, 2018 e 2019, a gente publicou um paper, um working paper, na International Wailing Commission de 2020, no qual a gente analisou então as densidades desses anos. E aqui tem uma tabela mostrando o resumo das expedições, o número de observações que a gente teve de cada espécie. Eu analisei então as estações de enchente e vazante de todos os anos, porque são estações neutras, onde todos os hábitos estão disponíveis para as espécies, e a densidade não varia muito por causa da estação. E essa tabela mostra os parâmetros que a gente analisou durante a estação de enchente desses anos. Então os principais parâmetros, os principais valores que a gente quer achar são as densidades representadas por DI. E aí a gente percebe que teve uma maior densidade nas confluências em todos os anos, exceto para Ines Geofrenses no ano de 2019, onde os canais de ilha foram mais densos. e a gente teve também uma taxa de encontro, representado por E, de Ines Geofrenses maior em 2018 e de Sotale fluviatilis maior em 2017. Essa tabela representa os mesmos parâmetros agora para a vazante. Então a gente percebe também uma maior densidade nas confluências para ambas espécies, porém a gente teve um aumento de densidade nos canais. Como a gente pode ver aí, inclusive em 2017, Ines Geofrenses foi mais denso em canais. E também a gente teve uma maior taxa de detecção em 2018 para Ines Geofrenses e em 2019 para Sotale fluviatilis. Essa tabela representa a densidade total e não estratificada por habitat, das expedições analisadas. Então a gente teve uma maior densidade em 2018 para ambas estações, mas a gente percebe que manteu mais ou menos estável entre elas. Exceto para o início de 2017, onde foi um pouco menor. Nesse gráfico a gente consegue visualizar a dinâmica populacional das espécies. Então a gente percebe que teve um leve aumento desde 2017, mas nada que a gente possa falar que é uma tendência positiva. essa tabela representa os artefatos de pesca registrados durante as expedições. A gente percebe que tem muito mais malhadeiras, que são as redes de pesca. Currais também foram registrados e espinhéis. E também a gente teve registro de caixas para pesca de Piracatinga em 2017, 2018 e no início de 2019. Bom, então a gente percebeu um aumento de densidade de 2017 a 2018, e depois ela permaneceu constante. Tanto para a bota e quanto para a tucuxi. A gente também percebeu uma grande preferência por confluências, como já foi registrado em estudos anteriores. As sub-regiões amostradas, o horizonte, ponto X e Jarauá, são muito diferentes entre elas. E a gente percebe que a densidade dos animais também muda nessas regiões. Por isso, então, provavelmente o nosso coeficiente de variação foi alto. Isso enfatiza a grande heterogeneidade de Mamirauá, como também de toda a Amazônia. Então, reforçando que as densidades, as estimativas, elas devem ser estratificadas por habitat para a gente conseguir ter uma visão melhor, ter um dado mais seguro sobre a estimativa populacional ali. A gente não pode amostrar uma pequena área que não aborda todos esses habitats e extrapolar isso para uma área muito maior. Então, o nosso próximo passo nessas análises é estratificar por sub-região para a gente ter uma estimativa separada. Mas, como um geral, a gente percebe que essas populações parecem ter uma tendência constante desde 2017. Sobre a pesca, como a gente viu, as malhadeiras são os artefatos mais usados aqui em Mamirauá e são os artefatos mais propensos a emalhes acidentais de golfinhos, que é o que a gente chama de bycatch. Os currais para pesca da Piracatinga também foram registrados em todos os anos no ponto X e no horizonte. Ou seja, a pesca da Piracatinga persistiu mesmo durante o período da moratória de proibição da pesca e comércio. E a gente chama atenção, então, para o ponto X e para o horizonte, que são as áreas de maior risco de bycatch e também de caça ao bulto. Então, como conclusões prévias, né? Até aqui, a gente percebeu um leve aumento populacional para ínia e sotália ao longo dos três anos de monitoramento, mas nenhuma tendência muito clara, porque três anos é muito pouco para a gente ter uma tendência populacional. Possivelmente, as populações estejam se mantendo desde 2017, né? e a gente chama atenção para a possibilidade de aumento e bycatch e conflitos com pescadores, principalmente no ponto X e horizonte. É isso, muito obrigada! Tchau! Tchau! Tchau!